Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tendendo pedidos, hoje eu vou falar sobre a GeForce GTX 1050 Ti Esse modelo que eu peguei aqui é a da Asus, é a Cerberus Já tinha me pedido para fazer vídeo dessa placa Ela conta com algumas diferenças em relação às outras visualmente Como por exemplo, backplate traseiro, nem todas as placas vêm com isso Se eu dar um toque de construção bem legal E ela é uma GTX 1050 Ti, tal como as outras Possui 4GB de RAM, compatível com o DirectX 12 E tem saída HDMI, DVI e DisplayPort Então se você tem um monitor VGA, você vai ter que comprar um conversor É coisa simples, de R$30 você compra um e vai funcionar perfeitamente Além disso, para você rodar essa placa, você precisa ter uma fonte de no mínimo 300W Então é bom ficar de olho nisso E se você tem dúvida se essa placa é compatível ou não com o seu computador Olha o link na descrição ou clica aqui em cima no card Que você vai tirar essas dúvidas Eu já fiz um vídeo mostrando para você como saber se o seu computador é compatível ou não Beleza? Então vamos para os testes, lembrando que sempre o meu computador Eu falo no final do vídeo, quais são meus specs e tudo mais Começando pelo querido Battlefield 4 Com tudo no Ultra em Full HD, obtive médias de 82 frames, mínima de 40 e máxima de 120 Ou seja, se você é como eu e adora um Battlefield, vai poder jogar numa boa E para as pessoas que gostam do CSGO, também não vai ser problema nenhum Com tudo no Ultra em Full HD, essa placa vai rodar com média de 90 frames e máxima de 240 E olha que eu joguei numa fase que é um pouco mais pesada, que tem partículas de neve Para ver mesmo como se comportaria a GTX 1050 Ti no Counter Strike PUBG, ou Players on No Battleground, ainda é um jogo que está na febre E se você estiver pensando em comprar essa placa para jogar ele Com o gráfico no alto e em Full HD, eu obtive máxima de 93, média de 65 e mínima na casa dos 34 Se você quiser algo um pouco mais fluido, pode colocar em 900p ou diminuir um pouco os gráficos Mas para mim, acho que não precisa Outro Battle Royale que está na moda é o Fortnite E com os gráficos no alto em Full HD, obtive médias de 61 e máximas de 99 Rodou numa boa No Rainbow Six, a placa teve um bom desempenho Diferente de mim, que eu não sei muito jogar esse jogo Mas em Full HD com os gráficos no alto, eu tive máximas de 111, média de 94 e mínima de 62 Ou seja, dá para jogar numa boa Eu que tenho que aprender a jogar mesmo Rocket League, mesmo sendo um jogo que não exige muito do PC, tem gráficos bonitos e muita gente joga Em Full HD, contudo no máximo, obtive média de 118, máxima de 156 e mínima de 54 Indo mais para o casual, temos o GTA V Que contudo no alto em Full HD, rodou com máxima de 96 frames e média de 52 Muita gente pode ver o review da GTX 1050, modelo de 2 GB que eu fiz no canal E achar um pouco estranho, porque as médias dela foram um pouco maiores Porém, eu não consegui colocar a densidade demográfica no alto Porque estava estourando a memória E algumas opções, além do alto, quando tinha, eu colocava no muito alto Coisa que na GTX 1050, modelo de 2 GB, eu não conseguia fazer Então essa rodou bem melhor Então como vocês viram, a GTX 1050 Ti da Cerberus, que é esse modelo bacana da Asus Ela é muito boa, rodou todos os jogos, não tive problema nenhum Os 4G de RAM dão uma diferença, dão um gás a mais em jogos como GTA V Jogos de mundo aberto, tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo na tela É lógico, até bom ter um processador bacana também Eu não rodei num computador de última geração, igual todos pensam É um i5 da terceira geração Mas se você tem um i3 da quarta pra cima, ou pinte um de última geração Vai casar, muito bacana, vai rodar sem problema nenhum com essa plaquinha aqui Eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição E se você quiser ganhar uma dessa, fica ligado no canal Se você não é inscrito, se inscreva que vai sair um vídeo de um sorteio De uma belezinha dessa, de uma GTX 1050 Ti Beleza? Então é isso, no mais eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o gostei, não esqueça de se inscrever E até a próxima!